Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar da mente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Coisa linda Quem dera, se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera, se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga Senta aqui, como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir, coisas do passado nos aborrecer Desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fiz estrago E o melhor é me fechar Me fechar Davizinho, tudo bem amor? Tudo bem, graças a Deus Onde é que você tá? Tô bem, um pouquinho louco, mas é lá de Deus Olha gente, Davizinho é uma das mais coisas boas que a internet trouxe pra gente Porque a internet, a gente fica falando que hoje em dia A internet, muita coisa chata, muita coisa pesada Porém a internet serve muito pra isso Pra poder descobrir talentos De gente que tá lá na vida, vivendo a vida dela Do nada, quietinha Igual você tava, né Davizinho? É verdade O vídeo que gravou não foi nem você, cara Quando estourou, não foi isso? Não, não foi eu não Foi amiga minha chamada, ela tinha esse nome dela E ela, mas vocês estavam brincando? Vocês estavam conversando? Do nada, como é que foi isso? Eu fui jogar bola, tava jogando bola E ela passou, aí tinha um menino tocando cavaquinho Eu sentei do lado dele e comecei a cantar Aí ela começou a gravar Eu nem vi que ela tava me filmando Aí até que ela lançou lá no Instagram No Twitter Até que todo mundo começou lá a compartilhar Você usa o Twitter? De vez em quando eu uso Como sertanejo, eu vou ser sertanejo E eu nunca pensei que ia ser pagodeiro Deus quando botou assim Não, vai ser o Mumuzinho que vai te ajudar Ele escolheu assim, mas eu não esperava Pois é, então, o Mumuzinho apareceu do nada O Mumuzinho, o vídeo chegou a ele Estava cantando a música dele, Fulminante, não foi? Na verdade, chegou até Mirela primeiro Chegou a Mirelona Chegou a Mirela Aí a Mirela, obviamente, já catou que você era bom Já mostrou pro Mumu Abraçou a situação Fiquei muito nervoso, cara Fiquei demais isso Aí foi a Mirela que ligou Aí eu falei com ela primeiro Falei, cara, o Mumuzinho tá te procurando Quer falar contigo, cara Falei, tá bom Aí ele ligou Vai te levar o papão com ele Até que ele me chamou pra catar na resenha do Mumu Pois é, foi o vídeo que eu vi seu Cantando com ele na resenha Agora, tudo tem acontecido muito rápido, como eu disse Você já falou da sua percepção Agora, como tá a sua família? Tipo, como tá a Marinette, sua mãezinha? Ela tá conseguindo entender? Ela tá nervosa? Porque a gente sabe como é que é essa carreira Você não sabe como é que é Mas você tá começando a ver É uma loucura E você tá sendo muito rápido Então, como é que tá a sua mãe nisso tudo? Tá tudo bem, graças a Deus Eles entenderam Porque meu pai é pastor Minha mãe é missionária Eles entenderam bastante Porque Eles tão vendo que Tipo assim Eu tô Eu não tô fazendo nada de errado Eu só tô cantando um pagode Que é uma coisa romântica Falando de amor, né? É, falando de amor Porque você sabe que tem muita gente que Não entende essas paradas Porque É religião Mas isso é coisa Ah, mas sua mãe maravilhosa Seu pai Eles tão entendendo que você tá É, isso aí Que o que aconteceu com você, na verdade Foi Deus, né, irmão? Foi Deus, foi Deus, cara Não tem outra pessoa Não tem outra pessoa Você gosta muito de música? Sempre gostou muito de música? O que que você cantava assim Cantarolava do dia a dia? Cantei pra gente uma música Que você gostava de cantar Eu gosto muito de sertanejo Cantam pra gente, ué Pode ser Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool E aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho nesse bar E afogando a saudade No querosene Vou beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse corpo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Eu vou te buscar Agora, a sua vida mais subida na aldeia Como é que era assim? Você tem irmãos? Olha, eu tenho um irmão meu Eu tenho um irmão meu que é desaparecido Sim Eu tenho um irmão meu que é desaparecido Nomei pico ele chegou os anos 18 18 quem sabe essa sua esse seu momento agora pode ser até para achar ele é isso aí porque você tá só o chá e tudo que é lugar na internet internet hoje em dia é muito forte também com isso quem sabe na cheira se Deus quiser exatamente vem cá todo amor do mundo aí tudo aconteceu com você muito rápido e todo amor do mundo tem sido também uma conta de visualizações um milhão um milhão e meio quantos dias cinco dias gente do céu e quem é a música leite e peçonho lucas morado e quem produziu nele júnior como é que tá sendo seus shows é o repertório eu gosto muito mas eu gosto muito de cantar ferrugem no zinho é essas músicas dele são uma música muito boa é suel pericão é sorriso maroto é um zinho é um zinho tem tem falado com você tipo te dando toque no zinho é um cara aquele de todo dia ele falou comigo hoje já hoje madrugada no zinho você pede muito conselho dele muita coisa boa Eu sei que vou sofrer um tempo é natural não é assim que some quem der eu acordar se amanhã sem lembrar de nada nem seu nome difícil vai ser te encontrar e fingir que estou bem que não me avalei e agir naturalmente pra você não ver que dentro dos meus olhos reflete você será que eu vou conseguir eu sorrir com o coração chorando e se você me abraçar eu vou fingir que estou sonhando por um segundo acreditar que a gente ainda tá namorando toda vez que eu tento te esquecer me lembro mais e tudo que eu faço tem um pouco de você você eu tento te expulsar da mente mas você não sai por isso eu não me sinto preparado pra te ver essa música é linda né gente dessa vez não estou disposto a correr atrás se você não quer que eu seja um ex para agora e não dê nenhum passo a mais senta aqui olha amei te conhecer de verdade volte sempre aqui na Rádio Fim do Dia a rádio sua você canta demais você é uma coisa linda assim num todo não só a sua voz mas sua história de vida e que melhore cada dia mais obrigado vocês vão ouvir falar muito ainda dele né Davi já tem música nova vindo? é e tem um negócio vindo aí vai pra do por aí precisei de mil frases certas pra te conquistar de uma só errada pra te pedir eu levei tanto tempo pra te apaixonar e um minuto só perdi você conheci alguém que julgou fora um diamante loucura né mas eu julguei que já trocou um grande amor por um instante burrice né mas eu troquei coisas do passado nos aborrecer sempre que a gente fica numa boa sempre o nome daquela pessoa sempre a tona vem e nos detona sempre nunca depois que eu te amei te juro nunca pensei em outro alguém pois sei que nunca existirá melhor que a mão da gente um milhão de vezes sou capaz de te dizer todo amor do mundo eu daria pra você você quer um tempo mas e se o tempo afastar você de mim? para de gritar eu não vou mais te escutar agora sou eu quem peço um tempo pra falar se quiser um tempo lamento dessa vez o tempo é o fim senta aqui como dois adultos e aí